Olá, chicos e chicas! Tudo bem com vocês? O tema desse vídeo é mais relacionado a um especial de Natal para vocês. E a gente também quer falar um pouco sobre como tem sido esses três primeiros meses, porque quando a gente se organizou para a viagem, a gente, apesar de acompanhar vários viajantes que sempre mencionavam que nem tudo era o que parecia ser, a gente pensava, não, vai ser legal, a gente vai todo dia acordar num lugar diferente, e fazer uma comida, e dormir num lugar seguro. Quer dizer, seguro a gente sempre esteve, mas dormir num lugar uau, sabe? E aí, ao longo desses três meses, a gente acabou tendo que se adaptar a muitas coisas, sabe? Nem tudo é como a gente imagina. Sim, tem dias que são lugares maravilhosos, que a gente consegue cozinhar uma comida muito boa, mas tem dias assim que a gente não consegue fazer o básico, assim, que é tomar um banho, que é usar um banheiro decente, tem que ter muita resiliência. Se você tá gostando do nosso material, vai lá, curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e acompanha a gente, viaja com a gente, tá certo? A minha expectativa, olhando de casa e assistindo os vídeos das pessoas que viajavam, era assim, pô, que legal, eu vou fazer também, a gente vai acordar, tomar um chocolate quente no meio das montanhas, aí vai ser assim, ai, vamos jantar um vinho, fazer uma fogueira, daí tipo, ninguém tá, de onde é que vem a lenha? Aí assim, tá, tem vento ou não tem vento pra ligar o fogão? Porque se tem vento, não dá pra fazer nada. Aí, ah, o que mais? Tem chocolate? Onde é que é o mercado? Tem dinheiro pra comprar? Moeda? Que moeda que é a moeda local? Cara, todas as coisas que a gente achava aqui. E lava a louça depois? E lava a louça nessa água, na água gelada que tem que lavar. Sujar muita louça, gente, é a pior burrada. É, então assim, é legal pra caramba, é muito legal fazer essa viagem, é maravilhosa, mas tem as dificuldades, os perrengues do dia a dia. Quem viaja já sabe, e quem tá planejando uma viagem, a gente tem que se preparar psicologicamente, porque nem tudo são flores. A gente reaprende tudo, a gente reaprende a ir no banheiro, a gente reaprende a tomar banho, reaprende a comer, reaprende a lavar roupa e mais, reaprende a se relacionar, porque assim ó, 24 horas por dia, e não é 24 horas por dia onde tudo é cômodo e tudo é fácil e tudo tá na mão, é 24 horas por dia reaprendendo tudo. E que um depende do outro pra tudo. Tudo que a gente vai fazer tem que ser em dupla, que é trabalho em equipe. Pra quem tá acompanhando a gente, sabe que a gente saiu com o propósito de visitar boas ações sociais e divulgar nas nossas redes, né? De conexões e conectar essas ONGs, esses projetos sociais. Aí a gente fala de expectativa e realidade, foi que nos três primeiros meses a gente ainda tava com cabeça de quem morava num apartamento, que tinha chuveirinho, que tinha cozinha, que tinha fogão. Antes de sair, na verdade, não nos três primeiros meses, porque ali a gente já viu que não funcionava assim, né? Antes de sair a gente projetou todo esse propósito achando que ia chegar nos lugares e fazer só isso da vida o dia inteiro. E daí, claro, só comer e dormir e dirigir. Só que não. Tipo, a minha impressão, ah, eu vou chegar no Uruguai, vou acordar de manhã e vou atrás de um projeto social, vou interagir, vou filmar, vou editar e vou colocar na internet. Daí começa de novo aquela novela, tá? Tem que fechar a barraca, ou o que seja, na noite anterior, né? Tem que arranjar um lugar pra estacionar, que seja seguro. Montar a barraca. Montar a barraca. Preparar a janta. Se não tiver vento. Lavar a louça. Com água gelada, na maioria das vezes. Guardar tudo pra poder subir na barraca. Isso. E tem que subir um de cada vez, porque um prepara a cama, enquanto o outro se prepara pra subir. Isso depois de ter feito as necessidades básicas no mato, que pra mim foi um desafio. E nem sempre tem posto, né? Nem sempre tem posto de gasolina com banheiro. Então, esses três meses foi de reaprender a viver. Agora que a gente tá um pouco com o time mais afinado, a gente vai começar a ser um pouco mais consciente na hora de procurar os projetos sociais, porque a gente... Que claro, não foi um impeditivo, a gente conseguiu os projetos sociais. Só que assim, não foi o volume que a gente gostaria, que a gente esperava, nem com a facilidade e habilidade que a gente imaginava, né? Até porque o idioma na América Latina é espanhol. E agora... O Brasil aqui é fora da caixa, que fala português. Agora que a gente tá conseguindo falar um pouquinho espanhol, entender um pouquinho espanhol. No começo era aqui ó, mímica, né? Aham. Então gente, essa pegada aí de expectativa e realidade é só pra trazer um pouco as pessoas que estão planejando viagens pra realidade mesmo. A gente viu muito vídeo no YouTube, muito viajante, que mostra só a parte boa. A gente também. Não, a gente também. A gente também mostra. A gente acaba filtrando os melhores momentos. As pessoas gostam de ver coisas legais. Coisas legais. Uma comparação muito simples. Isso aqui é a realidade da gente. A gente posta vídeo da nossa vivência, do turismo, dos lugares e posta vídeo dos projetos sociais. Só que da Ibope é vídeo de turismo, não é projeto social. É. Então assim, de modo geral, é o que as pessoas querem ver. O que é legal. Então não adianta a gente ficar colocando perrengue que daí eles vão dizer assim, tá, saiu porque quis, agora tá reclamando do que, né? É. E vocês, comentem aí. O que vocês querem assistir mais? A gente, os nossos perrengues, o dia a dia do casal aqui? Vocês querem ver mais o turismo dos lugares onde a gente passa? Querem ver só os projetos sociais? Ou querem ver um pouquinho de tudo? Comentem aí com nós. Participa. Vamos tornar essa nossa viagem, essa gratidão na bagagem aí? Mais interativa. Mais interativa. Beleza, gente? Combinado? Comenta aí embaixo aí, beleza? Então, expectativa e realidade. Nem tudo são flores. A gente passou alguns perrengues, mas assim, a gente sempre fala uma coisa que a gente aprendeu na estrada com nossos amigos viajantes. Enquanto a balança tá com saldo positivo, a gente toca a nossa viagem. Oi, tá valendo super a pena. Super a pena. Arrependimento nenhum. Porque junto com os perrengues vem muita lição, assim. Sim, tu aprende muita coisa. Muita coisa. E assim, a gente substitui, às vezes, alguns confortos por novidades, por exemplo. A gente tá tendo uma convivência com pessoas incríveis, que se a gente estivesse no conforto do lar, a gente não teria. É. A vida tá dando oportunidade de a gente fazer coisas antes nunca feitas. Então, assim, tudo isso supera as dificuldades do dia a dia, sabe? Tudo isso, pra gente, reforça um pouco de uma qualidade, de um talento, sei lá, é quase um talento, na verdade, que a gente tem que ter, que é a resiliência. Então, se a gente tá agora passando um frio danado, se a gente tá num lugar, assim, que não tá tão legal, estamos num posto de gasolina fazendo um trabalho, às vezes, que não tá tão legal, a gente sabe que a gente tem que estar com a nossa resiliência calibrada, porque logo em seguida vem um momento muito feliz, onde a gente vai estar num lugar muito da hora, um wild camping, um lugar lindo, maravilhoso, em meio às montanhas. Então, a resiliência pra gente tem sido como esse rio aqui, ó, que tá atrás da gente. Ele vai, bate ali na borda do riacho e vai seguindo o seu caminho. Ele vai desviando das pedras, né, Camila? Sim. Vai desviando dos troncos e vai criando o seu próprio caminho. É verdade, e é o que tem salvado, assim, porque às vezes as pessoas pensam, ai, nossa, tô aqui gravando um vídeo de resiliência, com salves, com gelo, com uma paisagem linda. Sim, sim. Só que assim, ninguém imagina a saudade que é da família. Da família. A gente nem conta, às vezes, pra eles o quanto a gente tem saudade, porque, se não eles sofrem também, sabe? Então assim, a gente abre mão de muita coisa pra tá aqui. Então, é isso, sabe? A resiliência de, ah, ok, não tá legal esse lado da balança, mas o outro lado tá positivo, sabe? É, a gente também quer trazer a mensagem, que não só a gente, mas todos, todos nós, as pessoas que estão assistindo, sejam mais resilientes, né? Tenham a resiliência presente no dia a dia, pra que ela ajude a contornar as situações não tão boas, pra chegar no objetivo, no sonho, no desejo, no anseio de cada um. Que as pessoas consigam assim conquistar os seus sonhos, realizar os seus sonhos, através de um propósito, através de um sonho, através de um percurso que tenha que ser feito, de uma viagem, de aquisição de uma casa. O sonho, seja lá o sonho, um filho, né? Seja lá o sonho que você tenha. E é isso aí que a gente tem pra passar pra vocês hoje, e o nosso carinho pelas pessoas que estão acompanhando a gente, com muita gratidão, muita gratidão na bagagem de todos. Agora a gente quer deixar um gostinho de quero mais. A gente vai fazer mais um vídeo como esse, contando pra vocês como é que é as finanças pra fazer uma viagem dessa. Camila, será que tem que ser milionário pra fazer uma viagem assim? Não sei, talvez, tem que ser. Olha, eu sou milionário, tenho carinha aqui de milionário. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Queremos agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente, desejar um feliz natal, um próspero e abençoado ano novo, e desejar, claro, muita, mas muita gratidão na bagagem de vocês. É, a distância não foi um impeditivo. Um beijo. Um beijo grande pra vocês.